Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro, Você Concurseira. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos e hoje eu irei resolver a prova de matemática do concurso para a Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de Santa Isabel, São Paulo, do ano 2024, realizado pela Banca Inepam. A Banca Inepam é uma banca bem complicada de encontrarmos os seus materiais, suas provas, ela não disponibiliza no site. Então, nós temos aqui uma das provas, que é essa prova bem recente, do ano 2024, onde nós iremos observar aqui o conteúdo programático da parte de matemática. Nós temos aqui a parte de matemática. Ela é uma parte um pouco extensa. Ele cobra aqui na prova radicais, as operações, simplificação, propriedades, racionalização de denominadores. Esse tema aqui, normalmente a banca gosta de colocar. Nessa prova nós não tivemos, mas ela gosta de colocar. Razão e proporção, porcentagem, juros simples, não tem juros compostos, conjunto de números reais. Aí vai entrar toda a parte de conjuntos numéricos. fatoração, expressão algébrica, expressão algébrica, operações, expressões algébricas fracionárias. Aí ele quer que a gente faça aqui as operações, com essas expressões fracionárias e simplificação. MDC e MMC, sistema de medidas. Aí dentro de sistema de medidas, ele cobra comprimento, superfície. Superfície, tá? Superfície seriam as áreas das figuras planas. Massa, capacidade. Capacidade é dada em litros. E quando a gente fala em volume, aí vai ser centímetro cúbico, metro cúbico, tempo. Tempo eles gostam de cobrar. Conversão, tá? Bastante coisa de conversão. Unidade de medida. Transformações de unidades. Esse tópico aqui é um tópico que sempre cai nas provas. Na parte de estatística, ele cobra noções básicas de estatística, que é a parte de média, mediana, razão, proporção, interpretação e construção de tabelas e gráficos. Eu vejo pouca coisa de gráfico nas provas, mas tudo bem, tá aqui no edital. Geometria. Nós temos aqui os elementos básicos. Essa parte aqui da geometria casa com a parte aqui de superfície. Elementos básicos, que seria ponto, reta, plano, conceitos primitivos, representação geométrica no plano, noções de probabilidade e análise combinatória. Então, para facilitar, eu vou fazer o seguinte. À medida que a gente for vendo as questões, eu vou colocar qual é o tema. O que a banca cobrou desse edital na questão? Então, a gente vai pontuando cada um desses temas. Aqui eu dei um zoom na parte matemática, parte completa. Aqui nós temos a parte do edital que traz o gabarito das provas objetivas. As questões de matemática são as questões que vão de 11 até 15. Então, essas aqui, que eu estou dando um destaque. Aqui foi o dia que eles divulgaram, 26 de agosto de 2024. Guarda civil, municipal, masculino. Bom, então, outra coisa que eu quero deixar aqui registrada é o seguinte. Caso você esteja se preparando para algum concurso da Ilepam, nós temos um curso completo com a parte portuguesa, matemática, conhecimento específico. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Mas eu vou deixar aqui também o QR Code. Se você escanear, você vai direto aí para o nosso curso. E aí vamos para a nossa primeira questão, que é a questão 11. A gente não enrola muito aqui para fazer as coisas. Na parte de matemática, essa questão 11 é uma questão sobre tempo. Conversão, transformação de unidades, em especial o tempo. Então, você já anota aí que a banca cobrou esse tempo. Aqui ele traz o seguinte. Um artista produz uma obra ao longo de um dia, 20 horas e 18 minutos. Quanto tempo, há quanto tempo ele demora para produzir sete obras? Utilizando sempre a mesma quantidade de tempo para cada obra. Então, vai ser sete vezes, um dia, 20 horas e 18 minutos. Como é que a gente faz essa conta? Essa conta a gente vai fazer separado. Vai ser sete vezes um dia, sete vezes 20 horas, sete vezes 18 minutos. O melhor caminho é você separar. Então, aqui eu já tenho de cara sete dias. Aqui vão ficar 140 horas. E essa continha aqui vamos fazer do lado. Dezoito vezes sete. Sete vezes oito, cinquenta e seis. Põe o seis e vai o cinco. Sete vezes um, sete. Com cinco, doze. Então, são 126 minutos. Como aqui são 140 horas, dá para a gente converter em dias e horas. Como é que a gente faz isso? 140 dividido por 24. Por 24. Aqui vamos multiplicar por cinco. Cinco vezes quatro, vinte. Põe o zero, vale o dois. Cinco vezes dois, dez. Com dois, doze. Sobrou vinte. Então, são cinco dias e vinte horas. Então, aqui, convertendo. Cinco dias e vinte horas. Aqui nós temos cento e vinte e seis minutos e corresponde a duas horas e seis minutos. Agora, a gente finaliza a questão, tá? Dias, a gente soma com dias. Sete com cinco, doze. Então, são doze dias. Vinte horas com duas horas, dá vinte e duas horas. Vinte e duas horas e seis minutos. Então, aqui fizemos toda a conversão e o gabarito aqui, ó. É letra, letra D, né? Doze dias, vinte e duas horas e seis minutos. Vamos agora para a nossa próxima questão. Questão doze. A questão doze, o tema da questão doze, deixa eu marcar aqui certinho. A questão doze, ela vai estar aqui dentro de noções de probabilidade, tá? Noções de probabilidade. Nós vamos trabalhar aqui com o básico do básico da probabilidade. No jogo, um dado no formato cúbico. Então, você vai fazer aqui o cubo. Esse aqui é o nosso dado. É um dado de seis lados, tá? Quando ele falar um cubo, é um dado com seis faces. Possui uma de suas faces com a frase face à vez. Então, aqui eu vou colocar que tem a frase. Vou colocar um Fzinho. E a outra face, tá? E outra face, né? Ele não coloca qual com a frase dois pontos. Então, aqui eu vou colocar essa outra face aqui, ó. Um Dzinho, que são dois pontos. As demais faces possuem a frase um ponto. Então, aqui, ó. Vai ter um. Eu vou colocar o número um para representar. Um embaixo. Um embaixo, né? A parte de baixo. Um aqui na frente. E um lado, outro lado. Então, são seis faces. Eu gosto também de fazer planificado, tá? Planificado, a gente ficaria com essa situação aqui, tá? Nós temos o um. Um. Então, quatro que tem um. Um que tem dois, né? Dois pontos, no caso. E o outro que tem a frase. Então, essa é a situação. Dois pontos, frase. O resto, todo mundo tem escrito um. Qual é a probabilidade de jogar, né? No caso, aqui, ó. De jogar o dado. Isso aí, voltada para cima. Voltada para cima, face com a frase um ponto. Então, a probabilidade vai ser a divisão dos eventos favoráveis pelos eventos possíveis. Aí, você vai observar o seguinte na questão. Tem um símbolo da porcentagem? Então, a gente vai trabalhar também com porcentagem. Para a gente trabalhar com porcentagem, multiplicamos aqui por 100. Esse meu resultado já sai com o símbolo da porcentagem. Você faz a conta aqui, multiplica por 100. Você está colocando esse símbolo no final. Então, quem são os eventos possíveis? Se o teu dado tem seis lados, então, você tem seis eventos possíveis. São seis possibilidades. Pode ser qualquer uma das seis. Quantos são os eventos favoráveis? São os eventos que têm um ponto. Quantos têm um ponto escrito? 4. Vezes 100. 4 são os favoráveis. Pode sair um dos 4. Os possíveis são 6. 4 sobre 6. Simplifica. 2 terços vezes 100. 2 vezes 100, 200. Então, multiplica aqui. 200 dividido por 3. 200 dividido por 3 vai dar 66,7%. Lembrando que esse porcento aparece devido a essa multiplicação. Aqui, no caso, letra B, conteúdo da questão, noções de probabilidade. Então, isso aqui é o mínimo que a banca pode cobrar com relação à probabilidade. Aqui, novamente, eu coloquei o controle. A gente vai ter uma questão também sobre combinatória. Noções. Quando a gente coloca noções em um edital, é o mínimo que você tem que saber. Então, aqui, nós temos a questão 13. A questão 13, ela é uma questão que envolve a parte de estatística. E dentro de estatística, ele colocou aqui noções básicas. Quais são as noções básicas de estatística? É você saber o que é uma média, o que é uma mediana. Aqui, ele cobrou o conceito de mediana. Então, antes da gente fazer a questão, o que seria a mediana? Eu vou colocar aqui 5 valores. Vou colocar 5 e vou colocar 6. Para a gente entender o conceito de mediana e depois fazer a questão. Então, olha só. Imagina que você tem os valores 2, 3, 4, 3 e 5. Então, eu tenho esses valores. A primeira coisa que a gente vai fazer quando ele falar em mediana é ordenar. Então, a gente vai ordenar aqui os dados. Do menor para o maior. Então, vai ser 2, 3, 3, 4 e 5. Então, os dados aqui, eles devem estar ordenados. E quem que vai ser a mediana? Vai ser o termo central dos dados ordenados. Então, esse cara aqui é a minha mediana. Beleza, só que aqui eu tenho uma quantidade ímpar. Eu tenho 5 números. Se eu tivesse 6, 4, 7, 6, 4, 3, 2. Aqui eu tenho 6 valores. Como é que a gente calcula a mediana? Ordena os dados. Aqui vai ficar 2, 3, 4, 4, 6 e 7. Ordenei os dados também. E aí, eu vou pegar a média dos termos centrais. A média dos termos centrais. Aí, no caso aqui, seria 4 mais 4 dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. Quando você tem os dados em uma quantidade ímpar, é o termo central. Quando você tem os dados em uma quantidade par, você ordena e faz a média dos centrais. Beleza. Essa é a teoria que você precisa para fazer a questão. Agora, a gente vai ler a questão e depois a gente vai resolver sabendo aqui desse conceito. Vamos lá. Na sala de aula em que Arthur estuda, 5 alunos calçam 34, 7 alunos calçam 35 e 26 alunos calçam 37. Qual a mediana entre as numerações de calçado da sala em que Arthur estuda? Então, olha só. Você tem 5 alunos que calçam 34. Então, seria 34, 34, 34, 34 e 34. São 5 alunos. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 aqui calçam 34. Você vai ter 7 alunos que calçam 35. Então, 1, 2, 3, 4, 35. São 7 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós já temos quanto? Temos 12. O restante, os outros 26, todos eles calçam 37. Calça 34, calça 35 e calça 37. Então, aqui do décimo terceiro até o último, o último aqui no caso vai ser o trigésimo oitavo. Por que trigésimo oitavo, Tiago? Porque você já tem 12 e 12 com 26 dá 38. Aqui seria o primeiro, primeiro, segundo, terceiro até chegar lá no 38. Como você tem uma quantidade par, você precisa da média dos centrais. Só que aí você vai ver o seguinte, o centro dessa distribuição, ele vai cair exatamente em um que já tem aqui, 37. Todos daqui para frente são 37. Então, você tem os cinco primeiros, que tem o número 34, você tem os sete próximos, que tem aqui o calçam 35, e você tem o restante, os 26, que calçam 37. Então, quando você fizer a ordenação, os termos centrais, por mais que você faça a média, serão 37 mais 37 sobre 2, resultando aqui em média 37. No caso aqui, como ele pede a mediana, vai ser a média dos termos centrais, porque aqui você tem uma distribuição com uma quantidade de números par. Então, você tem aqui como resultado, letra E. Noções de estatística. O que ele cobrou? Mediana. Então, e aqui no caso da mediana, ele forçou a que você soubesse aqui também da média, né? Soma dos termos dividido pela quantidade. Tomei 2, divido por 2. Vamos para a questão 14. Questão 14. Bernardo calculou a quantidade de anagramas. Onde é que está anagramas dentro do meu edital? Dentro do meu edital, anagramas vai estar em noções de análise combinatória. A análise combinatória, você vai trabalhar com... Presta atenção, quais são os temas? Princípio fundamental da contagem, o multiplicativo e o aditivo, e você vai trabalhar com anagramas, tá? Anagramas. Então, anagramas, você vai trabalhar com anagramas, é o conteúdo de permutação. Anagramas vai estar dentro de permutação. A permutação, ela pode ser simples, pode ser com repetição ou circular. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar apenas com permutação simples, tá? E dentro de permutação simples, vai aparecer o conceito de fatorial. Então, aqui eu estou colocando tudo o que você precisa estudar dentro desse conteúdo aqui, ó. Noções de análise combinatória. Fatorial é quando você trabalha lá com a expansão de um número, tá? Com esse símbolozinho aqui, que a gente vai aplicar. Olha só. Bernardo calculou a quantidade de anagramas da palavra café. E Laura calculou a quantidade de anagramas da palavra chá. Tomando os números encontrados por Bernardo e Laura, temos, olha só, anagramas da palavra café. Você vai contar quantas letras tem. Uma, duas, três, quatro. Vai observar se tem repetição. Não tem repetição alguma. Então, permutação vai ser de quatro elementos, tá? Com relação a café. Porque café tem quatro letras. Então, quatro fatorial. Como é que a gente calcula esse tal de quatro fatorial? Quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Então, você vai multiplicar em ordem decrescente da quantidade que você tem até o um. Quatro vezes três, doze. Vezes dois, vinte e quatro. Permutação agora da palavra chá. Então, quantas letras? Três. Então, é três fatorial. Porque chá tem três letras e não tem repetição. Então, vai ficar três, vezes dois, vezes um, seis. Como ele pediu a soma, vinte e quatro com seis, trinta. Tabarete, letra C. E a questão quinze diz o seguinte. A questão quinze, ela é uma questão que você pode trabalhar como juros. Aliás, é uma questão que a gente pode trabalhar como porcentagem. E podemos trabalhar também como regra de três simples. Mesmo que não esteja aqui no edital, estuda um pouquinho sobre regra de três simples. Porque é muito importante você saber esse conteúdo para qualquer prova de matemática. Então, estuda um pouquinho de regra de três simples, umas dez questõezinhas que vai ser legal. Então, vamos resolver aqui usando regra de três. Eu vou resolver das duas maneiras. Eu vou montar o problema das duas maneiras para você ver como é que faz. Após retirar 5% das folhas de um caderno, Nicolas observou que o caderno ficou com 247 folhas. Quantas folhas o caderno tinha inicialmente? Então, eu estou querendo aqui 100%. Se ele tirou 5%, então, esse valor aqui corresponde a 95%. Fazendo por regra de três, 95%, 247, 100% X. Fazendo por porcentagem, 95%, 95% DX igual a 247. Então, você pode armar das duas formas e vai dar certo. 95% é 0,95X igual a 247. X é igual a 247 por 0,95, 260. E aqui seria 95X igual a, no caso aqui, 24.700, porque multiplica por 100. X igual a 247 por 95, também vai dar 260. O gabarito aqui é a letra E. Bom, novamente, eu reforço. E se você estiver realmente preocupado em fazer uma preparação adequada, entre aí nesse link, tá? Aproxime o celular do QR Code, ou então clica no link na descrição do vídeo, para você ver aí o super material que nós preparamos, né? Eu, junto com mais alguns professores, para você que está se preparando para os concursos da Inepam. A banca que traz pouquíssimas provas, mas tem como você fazer uma preparação adequada. Vou te pedir desculpa pela câmera, porque eu estou gravando aqui com a câmera do notebook. Não estou em casa, com a câmera melhor, mas tudo bem. Eu acredito que você vai aproveitar bastante esse conteúdo, esse material. Bons estudos e até a próxima.